E aí, galera, beleza? Hoje a gente tá aqui no GTA V pra fazer um rolezinho aqui de XT e tô aqui com o Hit. E aí, mano? E aí, rapaziada? Beleza. Cujão também. O Bombadinho aqui, mano. Ah, é lógico, né? Bombadinho. E o Grande Raha. E aí, Grande Raha? Olha aí, galera. E aí, véi? Bora lá, então? Quem vai puxar o bonde aí? Vai lá, Maromba. Vai lá, Maromba. Olha lá, mano. Isso aí. Rolezinho de XT. Só na trilha, né, véi? Caraca, véi. Ô, calma aí, galera. O que é isso? Você é louco, mano. Você é louco? Nossa! Mano, eu vi parar no meio do mato aqui. Minha moto é alugada. Não vou sair batendo, não. Ô, pera, pera. Não, pode ir. Vou abaixar o som do jogo aqui um pouco. Tá meio alto. Beleza. Tá malando, então. Ele tá paradão ali, véi. Aí. O louco, ninguém me esperou. Eu também, vou até abaixar o meu também pra deixar o Bluetooth da moto ligar aí. Os motos em Bluetooth. Nossa, véi. Tá cheio de coisinha aqui no ar. Pra vocês, tá cheio de partícula aqui no ar também? Tá, é mato, né? É como se fosse mato, né? Simulando, né? Puxa aí, Maromba. Mas em primeira pessoa fica da hora aqui. Fica bonito. Tá, tá mó diferentão, véi. Caraca, a XJ corre, hein? Tá toda apagada aqui, mano. Não é XJ, não é XJ. Ah lá, Maromba já. Que isso, véi? O Maromba já faz morrer. Ele caiu, velho? Nossa. Puta, caiu no morro, véi. Caraca, esse Maromba aí. Quando é que tô, mano? Eu fui de queira. Ele foi seco na parede. Nossa, tá indo pra uma pereira aí, mano. Vou ter que pegar o malzinho teclado, mano. Pô, tá nevando aqui no meu jogo, gente. Que isso? Tá estranho, né, véi? O cara sem camisa ainda ali. É, né? Olha aí, véi. Esses caras são tudo loucos, véi. No meio das pedras aí. Olha lá. Quem que é esse aqui que vem na frente, véi? Olha lá, véi. É que vocês vão, véi. Pô, véi. Vocês estão escalando parede? É trilho? Eu já sofri um acidente leve aqui, mas... Ninguém viu que foi no meio do mato. É trilha ou é o parkour isso aqui, véi? Cadê vocês? Não, né? Mano, o meu tá tudo escuro aqui, véi. Aqui, ó. Sobe pra direita aqui, Alain. Tem uma trilhazinha aqui. Cadê vocês, mano? Vem subindo, ó. Ah, tá aqui, ó. Achei o Maromba. Achei o Maromba? Pô, véi. O meu tá de noite. Cadê vocês? Vai pela trilha, João. Vem subindo, Ra. Vem subindo. Ô, Ra. Acha a luz aí, véi. Hã? Ó, a gente tá buzinando. Vai pelo chão. Nossa, você tá indo pro lado errado, Hã-Hã. Acabei de ver lá embaixo. Se você errar, mano. Vem direita. Sobe, sobe reto. Reto, reto. Vem reto. Isso, vem reto. Um pouquinho pra esquerda. Esquerda, esquerda. Aqui. Ah, já vi, já vi, já vi. Renderização, véi. Vai com isso. Boa, Maromba. Agora ninguém se perde, hein. Não, agora não tem erro, véi. O cara tá uma beleza, hein. O cara tá louco, mano. Eita. Pera aí. Cada um foi pra um lado, véi. Pra direita, pra direita. Eu tô seguindo o Maromba. Vem aqui, ó. O cara tá indo pro lado errado. Mais difícil ou mais fácil? Mais difícil, véi. Vai pela trilha, vai pela trilha, mano. A trilha vai descer, mano. Tem que vir por aqui, só. Ai, nossa, véi. Caraca, véi. Me empacotei aqui, véi. Puta na vida. Você se matou, véi. Nossa, mano. Nossa, eu caí feio aqui, véi. Nossa, o homem que a gente tá de mim, mano. Não, vai pela trilha, Jão. Senão vai dar ruim, mano. Minha moto sumiu, mano. Minha moto sumiu, mano. Minha moto sumiu, mano. Ô, tua moto tá aqui, Rá. Tô vendo uma moto. Achei. Ô, maromba. Cadê você? Cadê o maromba? Subindo aqui, véi, ó. Tô aqui na trilha. Maromba subiu o morro, véi. Continua, tô aqui na trilha. Vou atrás do hit aqui, véi. A trilha tá aqui, a trilha tá aqui. Vou subir até aqui, ó. Isso, mil hit, véi. Nossa, como assim? Ah, voltou. Tô indo na trilha. Vai, vai. Não, doido. Não, não é pra subir na trilha. Vai achar que chegar aqui em cima. Ai, não. Tô voando. Tô voando. Tô voando aqui, véi. Nossa senhora, véi. Ô, é pra subir, ô, hit. O hit morreu, véi. Mano. Ô, hit, só pra avisar. Nossa, eu soube o hit, mas ele sumiu. Meu Deus, eu não morri. É, é pra subir, viu, hit. Não é pra descer, não. É, mano. Cadê minha moto? Ah, tua moto tá aqui com a gente, véi. Cadê você, a pergunta. Ah, eu tô escutando aqui. Maromba, hein, mano. Olha lá uma maromba caindo aí, véi. Que porra. Eu tô roubando. What the fuck? Você tirou até o capacete, véi, pra você me der. Eu não achei que ia morrer. Eu falei, ah, o capacete não vai ajudar nada. Aí, beleza. Aí, ô, maromba. Vai direitinho nessa parada. Vai pela trilha, mano. Não sobe. Aí. Tem que fazer o morrinho pra ir pra trilha, doido. Aí, bora. Mano, foi Deus agora. Que loucura, hein. Sobe aqui o morrinho, ó. Tem que subir o morrinho. Ah, o morrinho é de boa, véi. Essa moto aqui... Eu sobe, eu morri, mas ele... Mas ele desce, véi. Vem nesse, vem nesse, vem nesse. Ah, é na trilha aqui, ó. Vem aqui, ó. É que eu tô indo, véi. Eu tô achando que eu tô indo... Onde que eu tô indo, véi? Mano, eu não sei, o Jão vai... Aqui, aqui, ó. Achei alguém, véi. Eu caí, peraí. Nossa, fica na trilha aqui. Vamos subir aqui, mano. Sobe aí, véi. Tem que subir, tem que subir essa parte do morro, mano. Lá em cima tem a trilha. Cheguei, cheguei. Bora, bora, bora. Subi, vamos subir. Aqui, ó. Esquerdinha. Pô, véi. É tão difícil assim. Sobe aqui, mano. Vem onde eu tô vindo, vem onde eu tô vindo, que aqui tá bom. É que eu não tô vendo onde você tá. Direita de vocês. Ela tá seguindo, ela tá seguindo. Nossa, a moto empinou aqui, véi. Quase... Quase virei aqui. Ai, caraca, pedra. Nossa senhora. Ai, véi. Eu tô fazendo isso. Cadê, 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 cadê? É pra subir essa parada, véi? Meu Deus, véi. Eu tô atrás de fora, véi. O meu cartão tá desligando, eu tava descendo no morro, véi. Nossa, os caras lá embaixo. É pra subir isso aqui, ô, haha? Vocês tão me vendo aqui, ó? Vocês tão me vendo aqui, ó? Tão me vendo, tão me vendo? Não, onde que você tá? Tô vendo alguém aqui, ó. Tô vendo o Alan. Tá noites aí, véi. Olha no mapa, olha no mapa, olha no mapa. Eu não tenho mapa. Só continua subindo, continua subindo. Ai, vai descer a moto, véi. Não vai aguentar. Só aguentou. Beleza. Aí, ó, pessoal. Esquerda, 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 esquerda. Esquerda. Olha a esquerda. Esquerda, véi. Esquerda é um... Achei, achei. Achei o Maromba, véi. Achei o Maromba. Ali, ali, ali. Beleza. Nossa, véi, que rolezinho zoado, hein? Caramba. É. É. Vamos seguir o cara da trilha aí, véi. Oh, que isso, véi. Que palhaçada é essa, mano? Isso, agora vai. Nossa, os caras tão se embolando aqui, rapaz. Vamos de barra, que cara aí. Mano, eu vou, hein? Muito, uma hora ali. Esquerda vão se atropelando, véi. Tô vendo essa zoeira aí. Aí, agora tá... Aí, agora tá role de decente. Agora sim, véi. Agora tá bonito, hein? Tem um cara muito me batendo. Atrás aqui. É o Raha, véi. Bora aí. Vamos, Raha. Tô esperando. Nossa, véi. Os caras querem subir parede, véi, com a moto. O Maromba não vai conseguir. Os caras tão pesados. Os caras tão pesados, tá ligado? Pô, véi. Minha moto tá tão louco. Vai, Raha. Vendo e falo. Ó, vou te ensinar, Raha, como que é. Não, sai da frente. Ai, caramba. Nossa, subiu, subiu. Vem, Raha. Tô te olhando, não consegue. Vai pela direita ali, que é o... Ali é mais... Aí, eu consegui. Vai, pode ir, João. Nossa, véi. Que zoeira esse troço aí. Ô, velho. A gente pode fazer uma sériezinha chamada Siga o Mestre, tá ligado? E vamos ver quem consegue chegar até o final. E quem consegue chegar vivo, né? Sem cair. Interessante, véi. Ó, o Ride, véi. Olha, que louco. Você caiu da montanha, véi. Ah, sério que você caiu da montanha, véi? Você caiu da montanha. Eu vou subir, eu tô subindo, mano. Eu também, véi. Agora é cada um por si, véi. Não tô nem aí. Já foi eliminado. Já foi eliminado. Nossa, aqui é bom pra acelerar, hein, véi. Ó. É, você vai e cai, bicho. Nossa, que... Nossa, trilhazinha louca demais, hein? Nossa, muito boa. Fechou, fechou. Ah, viu? Acabou a gasolina. Não, ficou não. Ligou de novo. Acabou a gasolina? Como assim, véi? Deu uma falhada na moto. Nossa, não vem embrazado, não. Não vem embrazado, não. Nossa. Calma. Eu tô andando meio que pela parede aqui, véi. Estamos chegando, véi. Estamos chegando já no montilha, véi. Cheguei, ó. Chegou? Tem que fazer aqui, ó. Agora tem que subir na casinha aqui, ó. E depois... Tem que subir na casinha? Que viagem é essa, mano? Tô aqui. Nossa, calma, calma, calma. Vou mostrar meu visual pra galera, como eu tô bonito, véi, ó. Também, véi. Roxa, calma. Tô roxa. Ah, nessa casinha aí? Show. Eu também vou colocar em terceira pessoa aqui só pra gente ver. Não, não. Tem que ser primeira, tem que ser primeira. Tem que subir na casinha em primeira. Não, eu já subi, véi. A casinha lá... Ah, nossa, lá. Tá fio então aí? Tá, vou... Eu vou tentar subir lá, véi. Vamos ver. Vamos, cadê? Oh, Rás, você tá vivo ainda, véi? Tá vivo, como, véi? Tá foco, véi. O cara caiu da montanha, voltou. Nossa, véi, que loucura. Ô, Jão, mas você tem que sair daí, Jão. É, Jão, sai daí. Não, véi, eu já fui a mais. Não. Não. Aí, eu vou, hein, véi. Primeira pessoa, ó. Vai lá. Vai também, eu tô em primeira atrás de você. Ai, subi. Nossa, lá que é boas, hein, véi. Agora eu vou colocar em terceira pra ver ali, ó. Subi. Aí. Todo mundo tem que subir aqui, véi. Ah, tá também aqui. Vai ter subir aí, subi. A também aqui, onde eu tô, véi. Ô, Maromba. A Maromba caiu lá, véi. Ó, tô subindo, véi. Vou deixar a moto meio de lado aqui. Tem que deixar e bater no solzão aqui, ó, véi. Nossa. Nossa, esse raio é muito vacilo, véi. Vai cá lá embaixo da moto. Ó, véi, não derruba as motos aí, senão já era. Cheguei, véi, cheguei. Ah, deixa ali do lado do Alan. Deixa eu estacionar a moto do Raha aqui também, véi. Que ele não tá conseguindo, né, mano? É, né? Ô, vacilo, sai daí. Não, véi, deixa eu estacionar a moto, véi. Ó, tô relando a minha moto aí, hein. Olha. Beleza. Peraí, eu vou atropelar a serra. Peraí, tá subindo em cima da moto do cara, véi. Como assim? Boa, olha que bonito, véi. Não, ratificado. Ah, eu derruba. Noa, véi. Ah, eu desisto. É só levantar aí, ó. Fechou. Nossa. Olha que bonito, mano. O cara é tão grande ali, véi. Tá embaixo da outra aqui, mano. Mano, pra mim não tem nem... Pra mim tá de noite, véi. Tá em pôr do sol lindo aqui, mano. É, aqui tá um pôr do sol aqui também, véi. Pra mim tá de noite também, mano. Deixa eu botar no pôr do sol aqui, mano. Pra mim tá ali ainda. A moto tá ali, ó. Meu Deus do céu. Vai ter um pôr do sol. Word. Time. Véi, eu vou dar uma trollada aqui em alguém. De quem que você mata, zo? Mentira, mentira. Ah, tá no pôr do sol agora também. Tá bonito, véi. Que isso, véi? What the fuck? Não, véi, você entrou no pneu aí, véi. Vai, vou tirar uma tampa em uma hora. Os caras estão no pôr do sol. Arranquei o capacete do arraão da porrada. Pô, vocês têm paraquedas? Todo mundo tem paraquedas? Eu não sei se eu tenho. Só tem as armas que tem, véi. Para lixo. E aí, vamos descer essa montanha? Eu também vou pular daqui com a moto, véi. Eu também, 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 véi. Você mostrou o meu cabelo verde aqui. É? Ah, véi. Vai descendo na antena ali, ó. Eu quero ver quem cai aí, ó. Em primeira pessoa, véi. Uh! Nossa, caí certinho. Meu Deus. Foi mal, véi. Foi merro. Eu caí, véi. Eu tô rolando. Todo mundo caiu errado, véi. O Maromba caiu certo, aê. Ah, eu moro aqui, véi. Eu moro aqui, véi. Eu moro aqui, ala, mano. Morala. Ih, eu derrubei o hit, véi. Calma, calma, calma. Eu vou fazer um negócio que eu não vou conseguir. Tu vai voltar aqui? Eu volto aí, véi. Dá TP aqui, véi. Com a moto, hein? Sim, isso mesmo. Minha moto caiu lá embaixo, véi. Nossa, o Rahá se ferrou, véi. Será que eu tô com... Nossa, vai cair de novo. Minha moto, ó. Ih, gente, gente. Aê. Pera aí, mano. Eu tô caindo aqui. Achei minha moto. Cara, eu... Tá fuck, mano. A barra vai cair. Eu tô rolando. Ah, véi. Eu vou, hein? Eu vou, hein? Descer já. Deixa eu chegar aí. Eu já tô na minha moto. Nossa, olha lá. Ó, quem quiser vir, eu tô aqui ainda. Aê, agora o hit conseguiu. Agora eu vou, hein? Ai, não! Não! Ah, olha o que eu fiz, véio. Eu vi. Ah. Eu bati a cabeça ali na parada, véi. Ah, véi. Eu tô descendo. Valeu, falou. Pera aí, véi. Que aqui tem que ser meio... Não! Caraca, véi. O rolê mais dor. Olha lá que a moto tá caindo na montanha, véi. É só dar TP no bondinho. Dá TP no bondinho que dá pra cair. Aê, consegui, véi. Ah, mano, mas a moto tá lá no chão, já, véi. Caramba, o baramba se encostou aqui. Vai lá, vai lá, rá. Pode ir, véi. Nossa, certinho. Ó, ó. Quem vai primeiro? Vai lá, rá, 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 rá. Vai, depois sou eu. Pode ir, pode ir. Vai, vai lá, moleque. Ah, ele foi? Ele foi, ele foi. Eu fui, mano. Tem que dar mortal, mortal, mortal. Ó, mortal. Meu Deus, véi, que loucura. Eu vou aí, eu vou em... Já, já sai da moto, já. Já sai da moto e abre. Ah, tinha que pular, véi. Não, não sabe de que tem mortal. Pulei da moto. Já abriu o paraquete. Ah, peraí, véi. Não, não, peraí. Eu fiz errado, véi. Eu fiz errado. Eu vou voltar pra fazer a parada certa, véi. Calma aí. Vai, caramba. Onde que é pra... Na praia ali, bem na pontinha? Na Flórida, igual nesse bagulho ali, ó. Bem na ponta? Isso, vai. Bora. Vocês não querem um pouquinho mais pra trás pra eu pegar mais velocidade? Não, peraí, vai devagar, né, véi. Calma aí. Não, é, mas eu tô olhando. Pode ir. Bora, vai. Calma, véi. Pode me derrubar, véi. Nossa, foi, foi. Calma e pula. Foi, véi. Nossa senhora, véi. Ai, eu... Gente, seu... Gente, seu... Nossa senhora, eu fui. Eu bati no fio, mano. Nossa, tem eu e mais dois daqui, véi. Eu tô em primeira pessoa, véi. É muito massa, véi. Eu tô em primeira pessoa também. As mãozinhas, véi. Todo mundo... O Rit se matou ali. Ô, véi, eu tropecei, véi. Caralho. Você caiu, Rit? Eu caí, véi. A moto falhou. A moto... Quem que tá voando ali, véi? Tá fôrgico, véi. O cara deu um mortal com paraquedas, véi. Mano, eu... Eu quase morri, véi. Como que você deu um mortal com paraquedas, véi? Mano... Quem? Quem que bateu em mim assim? Tô me girando, véi. Não! Ah, não! Galera, a gente tava pulando de paraquedas lá, tava mó louco, só que o jogo crashou pra todo mundo, então foi algum problema que rolou aí pra geral. Mas é o seguinte, ó. Canal de todo mundo aqui que tem canal, né? Vai tá na descrição do Rit, do... Do Raha. O Jão não tem canal, né, Jão? É, isso mesmo. Então, não vai dar pra colocar na descrição se não tem canal. Mas, ó, galera, passem lá... Eu quero canal pro Jão, véi. É, véi. Eu queria um canal. Passem lá, se inscrevam lá, porque vai ter uns conteúdos zoeiros que a gente vai fazer por lá também. E é nóis, beleza? Isso aí, galera. Valeu! Falou! Valeu! Falou, galera! Valeu!